Um jovem de apenas 18 anos, que estava desaparecido há mais de 7 anos, foi encontrado dentro de uma chaminé. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Joshua Maddux. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre crimes reais, toda sexta-feira, às 3 horas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não sei o que você está fazendo, que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal para toda sexta-feira você ter um conteúdo novo. Mas então, hoje eu vim falar pra vocês o estranho caso de Joshua Maddux, que era um adolescente que havia desaparecido quando tinha 18 anos e foi encontrado vários anos depois. Mas então, chega de lenga-lenga, chega de blá-blá-blá, sem mais delongas, embora pro vídeo. Na época do seu desaparecimento, Joshua Maddux tinha apenas 18 anos e ele foi visto pela última vez em sua casa e só foi reencontrado a praticamente 1,5 km dentro de uma chaminé em uma cabana. Em maio de 2008. E ele foi encontrado por acaso, graças a alguns operários que foram até o local, o Old Land Park, para destruir o casebre. Os restos do jovem foram encontrados na chaminé e foi graças a uma análise profunda que foi descoberta o DNA dele e foi graças também a arcária dentária. Novamente, a arcária dentária resgatando vidas. Por isso que você tem que escovar o dente. Joshua Maddux nasceu no dia 9 de março de 1990 na cidade de Woodland Park, em Colorado. Seus pais se divorciaram e ele viveu com seu pai junto com as suas duas irmãs, Ruth e Kate. Joshua tinha um estilo de vida muito despreocupado, ele gostava de ler, escrever músicas, passava a maior parte do seu tempo escrevendo e compondo músicas. E ele também era descrito como uma pessoa que tinha um cabelo longo e loiro, dando uma aparência meio hippie. E na escola, ele era considerado, com seus amigos e professores, um aluno brilhante e muito educado. Porém, como toda história aparentemente boa, tem um seu lado ruim. O irmão de Joshua, Zachary, morreu no dia 10 de junho de 2006, dois anos antes dele ser desaparecido e uma semana antes da formatura do irmão. Imagina o quão pesado foi para a família também. Apesar disso, Joshua aparentava estar muito bem, apesar dele ter tido, sim, uma recaída, até a data do desaparecimento. Joshua gostava muito de sair, de estar ao ar livre. Portanto, a família dele não se preocupou quando ele decidiu sair, já que ele adorava ficar ao ar livre, olhar a natureza. Ele se inspirava nas músicas dele através disso. E no dia 8 de maio de 2008, ele disse à irmã, Kate, que iria sair para passear, como qualquer outro dia. E a irmã dele não se importou de perguntar aonde, já que ele sempre voltava para casa. Porém, quando ele não voltou à noite, a família começou a ficar muito preocupada com tudo isso. Até porque ele voltava sempre, né? Cedo. E no dia 13 de maio, cinco dias após o desaparecimento de Joshua, o pai dele decide finalmente ligar para a polícia. As autoridades, os amigos e também os familiares ajudaram na busca pelo parque, pelos arredores, por onde Joshua acostumava a ficar passeando. A suposição inicial da polícia foi que Joshua tinha fugido de casa e seguido vida, mas a família e os amigos não acreditavam nisso e diziam que esse não era Joshua. Joshua, como eu já disse anteriormente, era considerado uma pessoa muito feliz, muito querido. E era quase impossível de se imaginar que ele teria feito algo para se auto-prejudicar. Para a família, ele estava bem, só estava machucado ou estava perdido em algum canto. A polícia investigou também o passado de Joshua e descobriu que ele não tinha nenhum antecedente criminoso, ou seja, não era ligado a drogas, também não tinha inimigos, também não tinha nenhuma doença de saúde mental. A sua irmã chegou também a acreditar que realmente ele tinha ido embora e queria seguir a carreira de música dele. Durante sete longos anos, a busca continuou, porém, sem nenhuma resposta. Imagina você, uma família, um pai, uma irmã, que você não sabe o que aconteceu com o seu ente querido, não sabe se você está vivo, se você está morto, se você está ferido, se você está triste. Eu imagino a angústia dessa família. Enquanto isso, a família começou a plantar a semente da esperança de que ele iria voltar um dia, ou que, do nada, surgiria uma notícia dele estar fazendo sucesso, e se ele voltaria um dia, ele voltaria com uma família e pedindo desculpas, ou até mesmo que ele estaria escrevendo um livro e, provavelmente, as irmãs descobririam o sobrenome, alguma coisa relacionada. Ou seja, foi uma esperança durante longos sete anos muito desgastantes. Nunca passou pela cabeça dos Maduques que Joshua teria outro destino a não ser esse já citado. Porém, tudo mudou quando um homem chamado Chuck Murphy, em 2015, surgiu com novas pistas. E essas pistas, sim, eram assustadoras e macabras. Chuck Murphy, natural do Colorado Springs, estava cansado da cabana que ele tinha no Woodland Park, que era usada desde 2005 como armazenamento. Chuck comprou a cabana na década de 1950, ou seja, já estava com ela há muito tempo. E antes dela se tornar um armazenamento, ela serviu de moradia para o irmão dele. Porém, antes dela ser comprada por Chuck, ela foi um bar onde pessoas iam, né, pra se bebedar. Como eu já disse, o irmão de Chuck, lá em 2005, ele viveu na cabana lá, como moradia, até que ele saiu fora e foi usando como armazenamento e a cabana começou a se deteriorar, já que ele nunca visitava ou não dava muita bola praquilo. E como qualquer cidadão que tem um terreno vago, que tem uma coisa vaga, Chuck queria desenvolver o terreno pra que ele pudesse ganhar algo em cima. E foi aí que surgiu a ideia de construir um condomínio, alguma coisa, pra que ele pudesse ganhar o dinheiro dele. E foi no dia 6 de agosto de 2015 que Chuck começou a demolir a cabana. Enquanto uma escavadeira derrubava a chaminé, uma descoberta terrível fez tudo, tudo, todo, qualquer serviço parar. E Chuck foi obrigado a chamar as autoridades. Ali, na escuridão úmida da chaminé, estava o corpo de um humano já bem mumificado e em posição fetal, porém com as pernas acima da cabeça. Imediatamente, né, como qualquer pessoa sentada faria, Chuck chamou as autoridades que vieram junto com médicos e especialistas florences para examinar o caso daquele corpo que estava na chaminé. E, é claro, né, graças à cária dentária, à cária dentária, eles conseguiram fazer o exame. E sim, o resultado chocou a todo mundo. Foi descoberto que o corpo, né, enfiado na chaminé, não podia ser outro senão Joshua Maddox. E o pior de tudo era que a cabana ficava a quase um quilômetro e meio, quase dois quilômetros e meio da casa de Joshua. Porém, é claro, né, que o corpo não ia trazer nenhuma solução, e sim mais perguntas sobre o que tinha acontecido. O corpo foi passado por uma autópsia e o médico não identificou nenhuma espécie de trauma, nenhuma coisa no organismo, nem mesmo um tiro de bala. Já que se tivesse uma bala, por exemplo, no crânio, teria um buraco no crânio. Se fosse uma facada, provavelmente estaria algum rasgozinho na costela. E ele não identificou nada. Por razões que ainda não foram explicadas. Durante as intensas investigações à procura de Joshua, ninguém, absolutamente ninguém, visitou a cabana para verificar se tinha algo lá dentro. Murphy disse que nunca visitavam a cabana, e quando visitava, raras as ocasiões, nunca percebeu nada de diferente na cabana. Portanto, ele não ligou nada. Nem ligou nenhum ponto. O legista, o Alborn, o legista, né, disse que o Joshua não morreu instantaneamente e que provavelmente ele definhou muito até morrer, morrendo provavelmente de hipotermia ou desidratação. O que me deixa ainda mais chocado, porque eu imagino o quão sofrido deve ter sido para ele estar dentro de uma chaminé e morrendo sem poder escapar dela. Para a polícia, nada se encaixava muito bem, principalmente depois de alguns testemunhos dados. Alborn, o legista, disse que a morte de Joshua foi acidental, que ele estava tentando invadir a casa pela chaminé, e acabou entrando ali. Porém, o proprietário, o Chuck, disse que não teria como ser a morte ser acidental porque a chaminé estava tapada com uma cerca de... Não é cerca. Na verdade, com uma malha de arame de metal que impedia a entrada de roedores, tipo, dessas coisas. Porém, o Alborn, que era o legista, disse que não tinha nenhum resto, nenhum vestígio de malha metálica no local. E Alborn disse, né, sustentando a hipótese dele, é que ele foi tentar descer, às vezes, a chaminé e acabou ficando agarrado. E como não tinha nenhuma casa por perto, ninguém poderia escutar o grito de socorro dele. O que, se fosse esse o caso, seria bem ternebroso. Enfim, bem ruim. Além disso tudo ser muito estranho, um bar de café, uma espécie de bar de café, que estava na cozinha, foi tirado e colocado em frente à chaminé. Bem doido. Porém, Chuck disse que retirou a malha antes, né, de descer a escavadeira. Mas, até hoje, ainda não se sabe ao certo, né, se realmente Chuck está falando a verdade ou Alborn está falando a verdade, até porque, né, o corpo já estava em altos níveis de dedocomposição, ou seja, não tem como ter certeza. Joshua estava com uma camisa térmica quando foi encontrado. E uma coisa mais estranha ainda é que suas roupas, sapatos e meia estavam dobradas ao lado da ladeira. Ou seja, dando indícios que, sim, tinha mais alguém ali. Alborn sugeriu que o Joshua entrou sozinho na casa, tirou as roupas, botou ela lá, teria colocado, teria começado a engatinhar, chaminé assina, sabe ela a Deus por quê, mas ainda uma pergunta que não quer calar. Quem colocou o bendito bar de café no local? Apesar de toda essa inconsistência, a morte de Joshua continua sendo declarada acidental. até porque, né, não tem como você saber muito ao certo o que realmente aconteceu, porque como ele foi parar lá? Não tem muita lógica dele subir engatinhando, dele descer, botar essa roupa lá e tentar subir de novo. Não tem muita lógica isso. Até porque o que ele iria fazer lá na cabana se a casa dele ficava perto dela. A polícia logo descartou qualquer possibilidade de assassinato, visto que não tinha nenhuma marca de trauma. Eles também procuraram indícios de que Joshua havia sido amarrado naquela posição, mas não encontraram nada, nenhum vestígio de corda, nenhum sinal de que Joshua havia sido amarrado naquela posição. Alborn também disse que Joshua não havia nenhum sinal no seu corpo de uso de drogas, o que piorou ainda mais a situação toda do caso. Anos mais tarde, veio à tona o primeiro nome suspeito de ter matado Joshua. O nome dele era Andrew Newman e ele foi considerado, ele foi afirmado para falar a verdade como sendo uma das últimas pessoas a ver Joshua com vida. Não apenas isso, mas também uma testemunha afirmou de que ele ouviu Andrew se gabando de que tinha matado Joshua. Andrew tinha um passado criminoso bem significativo, onde incluiria agressões a policiais, abuso de bebidas, dirigir embriagado, e ele também foi preso, sim, ele foi preso por esfaquear um homem cadeirante até a morte. Os amigos de Joshua tentaram fazer com que a polícia investigasse, fizesse algo a respeito dessa informação de que Andrew era um suspeito do caso, mas a polícia por algum motivo não decidiu ligar muito para esse depoimento e seguiu em frente. Nenhuma teoria foi comprovada e até hoje várias perguntas ainda estão sem resposta, mas o que mais importa é que a família finalmente conseguiu a resposta para a pergunta que eles mais queriam saber, que era onde estava Joshua e o que estava acontecendo e o que aconteceu com Joshua. Apesar de ter uma resposta um tanto triste, eles conseguiram enterrar Joshua com o enterro digno dele. Mas então é isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se... e dar o like, compartilhar, deixar o comentário. E é isso, até semana que vem com mais um caso criminal.